É, João Fênix. Sua batata tá assando aqui no Futirinhas, meu irmão. Chama a vinheta. Pão pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo. Cê romano. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. No vídeo de hoje, nós vamos entrar numa discussão porque a gente tava fazendo a live esses dias no Futirinhas, né? Porque você sabe... Pelo menos duas lives por semana, hein? Toda quarta depois dos jogos e também depois do último jogo da rodada no domingo estamos fazendo lives aqui no canal. Então se você quiser participar... Toda vez tá menos uma hora, hein? Chega. Tá dando quase 4 mil, batendo 4 mil pessoas online. Vamos tentar aumentar isso aí. Já chegamos a 12 aqui, hein? Já chegou. Então vamos. No passado, né? Nessa última atuada ainda não. Nessa última atuada tá sempre 4 mil. Vamos tentar. 3.500 a 4.500. E aí a gente tava falando da venda do Antony, que o United tá tentando e tal, e oferecendo uma grana pelo Antony. E a gente falou, pô, por que o United tá oferecendo tão pouco pelo Antony se ele acabou de oferecer... 135. 135 milhões pelo João Félix. Daí já veio alguém falar. Acho que o cara era até em Portugal. É, Portugal. Né? Falando, como assim? Menosprezo. Menosprezando o João Félix? Não. Meu irmão, não é menosprezo. É que tem os números, né? Sim. Anotou aqui os números? Anotei. Manda os números. Vamos lá. João Félix, última temporada, tá? Porque é a comparação que surgiu por causa do Antony. João Félix na última temporada, 35 jogos, 10 gols e 6 assistências. Valor de mercado do João Félix, 70 milhões de euros. Antony, 33 jogos, 12 gols e 10 assistências. Valor de mercado do Antony, 35 milhões de euros. Fez dois jogos a menos, dois gols a mais e quatro assistências a mais. É. O João Félix foi comprado pelo Atlético de Madrid junto ao Benfica em 2019 por 127 milhões e 200 mil euros. Com a alcunha de novo Cristiano Ronaldo. Por isso acho que até... Foi naquela época de Vini Júnior também, não perdeu o Realman, não perdeu o novo Neymar e tal. É. Então teve essa inflada no mercado, sim. O Benfica fez um negoção, cara. Fez, ó. Aí, vamos lá. João Félix. Bom jogador. Não tô nem menosprezando não, tá? Acho ele muito bom. Acho ele talentoso. Acho que tem um futuro à frente aí, muito bom. Mas... Ele hoje não é melhor que o Antony. Não é e tem muitos jogadores brasileiros que inclusive a gente falou... Porque a gente falou, pô, não é possível eu tô falando tanta merda. Falei, Eduardo. Enquanto a gente fala, Cascão, bota os Magic Skills do João Félix. Olha, você digita Magic Skills, você espera o quê? Os melhores lances do cara aí. Não são as ruins, tá? Não, não são. Mas você vê os Magic Skills do Antony... Do Antony, quer dizer, do João Félix? São um... É um jogador rápido habilidoso, mas... Nada fora do comum. É um jogador muito bom comum. Sim. Não quer dizer que ele não possa ser melhor do mundo no dia. Porque o Kaká, com esse mesmo estilo de jogo, foi... É... Sim. Mas daí a gente falou, pô, não é possível. Daí você fala, mete os Magic Skills do Antony. Olha a diferença. Você tá vendo aí na tela, né, Cascão? Você já colocou. Olha a diferença da habilidade do jogador brasileiro, ainda mais. Não é só habilidade, não é um cara que só rabisca. Sim. Os números corraboram nossas opiniões. E outra. Aí, nessa live, o cara falou assim, mas o Antony só tem número porque joga no fraco campeonato holandês. Dessas 10 assistências do Antony, 6 foram na Liga dos Campeões. Exato. No maior campeonato da Europa. Tá. Então, assim, não dá pra simplesmente menosprezar... Porque na Liga da Europa, na Champions, você não joga contra time médio. Tipo, os Copenhagen da vida. Você também joga contra time fraco também, tá? Mas são os melhores da Europa. Exato. Então, tá ali, teoricamente, é isso que aconteceu. Mas, essa lista também é um oferecimento do Golt. O Golt é o nosso novo canal de segunda, quarta e sexta. Tá saindo vídeos no Golt. Sim. Já estamos chegando a 100 mil inscritos. Então, se inscreve lá e assista. Deixa o seu like aqui que é muito importante. Mas, é sério, se inscreve. Ajuda a gente aí. Dá um like lá. Comenta qualquer coisa lá. Chega a nós. Manda um abraço. Um goio. É. Fala. Vocês são feios demais. Tem que fazer um churrasco agora que não tem mais nada. Vamos fazer churrasco. Vamos fazer um churrasco aqui. 2 milhões de inscritos. Podemos. Quem estiver perto, aparece. Ao lançamento do Golt. Também. Vamos fazer? Vamos. Tá combinado, então vamos fazer um churrasco. Quem estiver perto, aparece. Vamos fazer um churrasco. Então, beleza. Quem estiver longe e quiser vir, vem também. Pode vir. Se quiser vir de Guaraciaba, vem. Exato. De Irixi. É. Tá certo? Pode vir. Então, vamos lá. Além do Anthony, a gente listou 10 jogadores brasileiros. Melhores. Melhores e mais baratos. Porque, assim, o que causou a nossa... Causou a indignação. O valor pago pelo João Félix. Sabe por quê? Porque o João Félix é europeu e joga no futebol europeu. É. Porque se o João Félix tivesse nascido em... Itaciririca da Serra. Itaciririca da Serra. É. E jogasse no Flamengo... Exato. Ou no Palmeiras... Jogando a mesma coisa, sendo muito bom. A gente não tá falando que é ruim. Jogando no mesmo nível que ele joga hoje. Ele não custaria 20 milhões de euros. Sabe por quê? Porque a gente pega o jogador mais hypado do futebol brasileiro hoje, que é novo, é o Hendrick. E já estão falando que o Hendrick vai ser vendido por 30 milhões de euros. Exato. E vai ser muito, hein? É recorde. Que recorde, velho? Exatamente. Lógico que o Hendrick tem que virar profissional, tem que destacar, não mostrou nada ainda. Mas também, sabe quem não mostrou nada ainda? O João Félix. O que o João Félix é até hoje? Nada. Ele surgiu como um fenômeno, por ser visto como o novo Cristiano Ronaldo, mas até o momento, ele não mostrou nada de excepcional. E demorou pra se consolidar como titular do Atlético de Madrid. O Dembélé! O Dembélé! Nem é brasileiro, hein? Nem é brasileiro. Mas tá aqui. Já teve fases horrorosas, pra mim é melhor que o Ronaldo. Mais habilidoso. Vamos lá. Então, o Antônio é o primeiro dessa lista. Tá? Agora, você que é português e é fã do João Félix, agora você vai ficar bravo. Ah, eu não tenho culpa, gente. Mas é verdade. Pô, você joga os Magic Skills do João Félix aí, você pega... Não tá nem aqui. Mas você pega lá o Roger Guedes e fala, ah, mesmo é merda. Vamos lá. O Diogo Jota, português. É o brasileiro. Ele deve ser brasileiro. É. O Diogo Jota é melhor do que o João Félix hoje. Sim, pô. Tem mais recurso. Chuta com as duas, cabeceia, melhora. Saiu um moleque novo lá no lugar do Darwin Nunes, no Benfica, também é muito bom. Bom pra caramba, né? É. Melidoso, esqueci o nome dele. Tem futuro. Então, assim, não é o fato dele ser português ou europeu, tá? Não, cara. Então, o Antony é o primeiro dessa lista. O Antony é melhor. O Antony é melhor. É melhor e... Outro que hoje é melhor do que o João Félix é o Rafinha. Que está no Barcelona. Tá no Barcelona. É o outro que foi pro Barcelona, você lembra? 55 milhões de euros. Então, por quê? Porque que o João Félix... É mais novo também, né? Não tô nem aí. João Félix, 135 milhões de euros e o Rafinha, 55, cara. Sim. Negóção pro Barcelona. Foi um baita negócio. Outro, o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. 55 milhões de euros pro Arsenal. É melhor que o João Félix. Ele já se provou até no City, ele já foi muito melhor. Sim. E no Arsenal, tá, ó. Tá muito bem também, então. Sim. É melhor, por mais que seja muito criticado aqui no Brasil, ele é melhor que o João Félix, cara. Outro brasileiro, Gabriel Martinelli. Tá bem no Arsenal. Também tem mais recurso. Sim. É um jogador no mesmo estilo, mas eu acho que ele tem mais recurso aí de finta do que o João Félix. Vinícius Júnior. Aí não tem nem o que falar. Se o cara hoje falar que o João Félix é melhor que o Vinícius Júnior... É, aí você se interna e vai pra... Não sei. O Pedro, a gente não colocou o Rodrigo, cara. Entendeu? Mas a gente comentou, mas a gente não anotou. Mas o Rodrigo... O Rodrigo é melhor que o João Félix. E decisivo. Mais decisivo. O Real Madrid só foi campeão por causa que o Rodrigo tava iluminado naquele dia. Chamou a responsa. Foi. Dois jogos, hein? Sim. Dois jogos importantíssimos. Exato. Ah, esse aqui vai... Mas o português vai dar uma afinada pra nós, porque o torcedor do Benfica vai falar é verdade. David Neres. É, ele já teve os momentos melhores. Lógico. David Neres deu uma oscilada boa. É, mais habilidoso. Mas você acha, na moral, o David Neres foi... O Benfica pagou 15 milhões de euros. Então, porque é... 15? Se você achar o João Félix melhor, você acha que ele é 10 vezes melhor que o David Neres pra custar 10 vezes mais? 15 milhões de euros. Então, você acha? É... É absurdo, né? É a nossa balança. Você acha que o David Neres é 15 vezes pior que o João Félix? 10 vezes. Pior. É, 10 vezes. É, 10 vezes pior que o João Félix. Não é. Pois é. É muito mais habilidoso, porque eu fiquei indignado com o Magic Skills do João Félix. Paquetá. Paquetá tem mais recursos. Tem muito mais recursos. Tem mais recursos. E eu acho que também vai ser um jogador mais importante pra qualquer time que estiver lá. E o Paquetá tá sendo cotado no West Ham por 60 milhões de euros. No West Ham. Menos da metade. Menos da metade do João Félix. O cara que é titular da Seleção Brasileira. Agora é pra vocês ficarem putos. Que vai dar 12, na verdade. 12 jogadores. Então nem aí. São 11 brasileiros. O primeiro deles é o Dudu. O Dudu do Palmeiras, pô, é melhor que o João Félix. Não é nem zoeira. Não é zoeira. Mais armador. Mais não é zoeira. Sim. Sem zoeira. É porque você é europeu, você não acompanha. Não. Aí você vai falar, pô, mas o nível técnico do futebol brasileiro é muito baixo. Ah, você jogava em Portugal também é a mesma merda. Eu acho que o nível técnico, se comparar... No Brasil é até melhor. Se vier todos os times de Portugal e jogar no Brasil, os três de cima, o Sporting, Benfica e Porto, vão disputar a título. Mas os outros todos vão brigar pra não cair. Talvez um Braga aí dê uma disputa ali. Mais Vitória, Aroca. Aroca acho que tá na divisão aí. Mas não convenhamos que também a La Liga não era uma liga mais disputada da Europa, né? Sim. Mas tem bons times. Tem bons times. Tanto que chega aí a Liga Europa sempre, né? Vila Real, Sevilla e tal. Outro. Esse aqui é só futuro. Vitor Roque. Tem. Vitor Roque. Demonstra. É só aposta, tá? Assim como o Hendrick demonstra que vai ser uma coisa diferente. Mas o Vitor Roque já demonstra profissionalmente. Exatamente. Desde o Cruzeiro. Desde o Cruzeiro. E agora no Atlético Paranaense também. E ele tem só 17 anos. Aqui é pro futuro, tá, gente? Mas os outros já é realidade. É melhor mesmo. A realidade aí? O Michael. O Michael. É ele que falou. Põe os Magic Skills do Michael. Pega os Magic Skills do Michael. Rapisca mais. Bota um do lado do outro aí. Rapisca mais. Se você tiver escolhendo o seu time, você põe o Michael. Você não põe o João. Sem conhecer ninguém. Sem conhecer. Você não sei quem é. Não, você não sabe. Você vê quem rapisca mais. Exato. O que eu vou botar pra dibrar, meu time? Exato, pô. Michael. E o Michael saiu daqui como um artilheiro também. E pra fechar, um que não é brasileiro, mas tem o coração brasileiro. Exato. Sou teudo. Melhor. É melhor. É que ele é pequeno, não tem estatura, nunca vai jogar na Europa. Não vai jogar na Europa. Claro, mas ele foi lá e não jogou nem nos Estados Unidos. Ele não quis jogar, né? Cara, você vê aqui. Os Estados Unidos é uma merda. Vai falar que o futebol da MLS é mais forte que o brasileiro. Comparado aqui é a mesma coisa que o daqui contra a Europa. O futebol do México é mais forte que o brasileiro? Não. Tanto que o Daniel Hoff está apanhando. Está tomando. Está velho, né? Então, assim. O soteiro é rápido. Rabisca mais. Exato. Rabisca mais. Então, esse vídeo aqui é uma homenagem a todos os fãs do João Félix ficaram putos para a gente na live. Eu fiquei puto, Eduardo, porque eu vi os Magic Skills do João Félix. Eu falei, o Adson faz isso aí. Ele falou pra eu botar o Ângelo, velho. Eu falei, calma, Rafael. Eu vi, pô, o Adson faz essas coisas que o João Félix faz. O Ângelo também faz. Pô. Mas eu não vou botar, não. Ele é um... O GP faz mais do que o João Félix. O Mantuan que sai daqui. O Douglas gosta hoje. Então. O William Premier League. O William, quebrador de linhas. Porra. Eu fiquei que dá. Pô, o Roger Guedes faz. E a gente nem botou, hein? O Wesley do Palmeiras faz. Mas você vê aí os lances do João Félix? O Gabigol é melhor que o João Félix. De cara que sabe jogar bola, Eduardo. O Gabigol é melhor que o João Félix. O João Félix. Os jibes de João Félix, o Gabigol também faz. Bruno Henrique do Flamengo. Bruno Henrique faz mais. Cebolinha. Cebolinha faz mais. Então, Dorn, pega aí. Você tá vendo aí os Magic Skills na tela, cara. É um bom jogador que... Show. Ele já tem mais raiva. Eu acho ele muito bom. Não, eu não tenho raiva. Ele é bom, Eduardo. Você tá com raiva dos fãs. Os 135 milhões me deixaram puto. Me deixaram puto, é verdade. O Ajax, quando eu vi, falou que você quer pagar isso aí nele. Paga mais um ano, ele velho. Foi o que eu falei. Tava lá chorando pra pagar 60 no Antony. O Ajax tá lá na dele. Tá vendo que os caras queriam pagar, tipo, 135 mil no Uno Mille. Sim. E você tem um Mitsubishi. Um Mitsubishi completinho. Sim. Ah, vai cagar. Ele quer pagar menos. Ele quer pagar menos. Aí você tá maluco. Mas eu quero saber a sua opinião. Português, calma. Calma. Eu gosto de você. Vocês podem fazer o contrário. Pode fazer o contrário. Pega aí, português melhor que o Antony. Não vai ter. Mas tenta. Pode fazer a lista que eu solto na comunidade. Eu também. Se for, se fizer a lista e mostrar, eu vou falar. Claro. Eu posto. Aí eu divulgo o seu canal. Também. Quero só ver. Duvido. Também. Mas se você achar uns dois aí. Vai botar o Cristiano ainda. Ah, mas daí... Vai botar um Diogo J ali. Claro. É, mas eu quero ver. Também. Não vem botar um Gonçalo Guedes aí. Pelo amor de Deus, hein. Eu já tô barro. Chega. Eu não vou. Quero ver, não. Tamo junto, hein, gente. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijo até logo. Tchau.